Bom dia, meus amigos! Tudo bom com vocês? Eu sei que domingo tem jogo do Botafogo, sei que já tá todo mundo tenso, mas teve jogador do Botafogo que brilhou ontem, e brilhou mesmo, hein, cara? Tô falando do Marlon Freitas. O cara destruiu no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, na estreia lá do Eduardo Batista à frente do Atlético-Goianiense. O Marlon Freitas foi o cara da partida, arrebentou, o Dragão venceu por 3x1, até acho que é uma vantagem reversível, né? Mas quem vai levar essa Copa Sul-Americana, pra mim, vai ser o Independiente Del Valle, né? Vai levar o bicampeonato aí. Mas é importante a gente ter um jogador que tá arrebentando, cara. Tá jogando muita bola, Marlon Freitas. Eu espero que a temporada que vem, chegando aqui no Botafogo, venha com a mesma vontade, com a mesma gana, e jogando a mesma bola, porque o cara tá desequilibrando, meu amigo. É a notícia boa do início dessa sexta-feira. Se quiser saber mais, daqui a pouquinho tem plantão. Valeu!